Grande parte da discussão política, da discussão de narrativa, de retórica política, se dá em torno da defesa dos pobres. Veja o Lula aí nessas viagens internacionais. A grande retórica dele é como portador, quase que genuíno, de uma defesa do interesse dos mais pobres. O discurso está dado e a esquerda ganhou esse debate porque ela pegou pra si, quase monopoliza essa linguagem de defesa dos pobres. Veja o Maduro falando, esse ditatorzinho da Venezuela, ele fala que está sempre defendendo os pobres, embora pessoalmente tenha uma vida nababesca enquanto a maioria do seu povo passa fome. Mas ele vende que é um processo, que está defendendo o pobre dos ricos, dos Estados Unidos, que ele estar ali no poder é um caminho pra prosperidade. Só que é uma prosperidade que nunca chega. Ou seja, a tal da utopia. Um sonho socialista que continua sendo sonhado e que nunca foi realizado. Como o Pugina relatou no livro dele, de uma frase no aeroporto de Havana, em Cuba, que tinha lá, continuamos sonhando nossos sonhos. Cuba, uma utopia, uma mentira, que vai fazendo a condução emocional da política como em outros lugares. China, ditadores com tudo, povo com nada. Mas os ditadores dizem que defendem quem? Os pobres. A experiência do PT aqui mesmo foi razoável até que a economia internacional estava boa. De fato, gerou oportunidades para os mais carentes no curto prazo, mas foi aumentando tantos gastos públicos que quebrou o país e gerou 14 milhões de desempregados. Pobreza e fome. Sem sustentabilidade. Argentina, idem. É a mesma história, só que as pessoas esquecem. Aí vem um outro governo que não consegue resolver tudo com outra agenda, faz cortes e arrumações antipáticas. O povo não gosta. E aí o sonho volta. O Brasil voltou até o slogan do governo Lula. Gente, para simplificar, pobreza se combate mesmo com oportunidade, com liberdade econômica, com desburocratização, com emancipação das pessoas, com o governo atrapalhando e tributando menos a produção e o cidadão. Estado pesado, querendo governar e se meter em tudo, no médio ou no longo prazo, só gerou mais pobreza e pobreza. Desculpem, mas é isso. Na história de todos os continentes. Mas enquanto isso, como se diz lá em Cuba, continuamos sonhando os velhos sonhos. Me siga no Instagram, só procurar pelo meu nome, Kleber Benvenu, com GNU no final. Bom final de semana, até segunda-feira e vamos com fé.